Com essas recentes emissões do dólar pelos Estados Unidos, a moeda pode ter problemas inflacionários num futuro próximo? Então, a pergunta do Matheus era muito boa, ela é muito pertinente, inclusive. A gente já escuta essa questão do risco inflacionário dos Estados Unidos já tem alguns anos, né? Não foi desses últimos pacotes que foram, obviamente, muito grandes, né? A gente está falando de trilhões que são injetados na economia americana, mas, ao mesmo tempo, desde 2010, né? Quando a gente teve lá a quebra em 2008, por conta da crise que teve das hipotecas nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve que resgatar os bancos e teve que resgatar também diversos outros setores e teve que fazer essa injeção de liquidez, né? Então, você teve muita impressão de dólar naquele momento e, até hoje, a gente continua a ver uma inflação ali que, de certa forma, está controlada pelos Estados Unidos, né? A meta dele é 2% e, mesmo assim, eles estão tendo dificuldade de chegar naqueles 2% de inflação que eles têm como meta, né? Para perseguir. E, bom, pode ter anomalias e efeitos, né? Consequências para o futuro? Pode. Porque inflação nada mais é, mesmo, na teoria, do que você aumentar o dinheiro em circulação, né? Quando você tem mais dinheiro em circulação, né? Você tem os produtores, você tem as pessoas que vendem serviços ali, sabendo que tem mais pessoas agora com dinheiro e eu vou aumentar, obviamente, o meu serviço e o meu produto. E a inflação, né? Você tem a deterioração ali do seu poder de compra é uma consequência desse aumento de liquidez, esse aumento de dinheiro em circulação. Só que isso, a gente ainda não começou a ver. Então, aí é muito difícil a gente falar que, para frente, isso pode acontecer. No passado, acontecia. Quando você tinha uma impressão muito forte, você tinha, né, uma inflação pressionando com mais força por conta disso. Mas, até agora, a gente não conseguiu ver, inclusive, em países europeus, que também estão tendo dificuldade de ter inflação, mesmo com juros negativos. E eles não estão conseguindo ter aquela inflação que eles gostaram. E aí 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 E aí